Eu acho que tá tendo um brinco aqui na rua O poder, 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 tá tendo briga aqui, tá tendo briga aqui embaixo Bom dia, gente Ai, vem com a boca quentíssima, vem cá Gente, é sério, vocês sabem o que acontece assim de madrugada Quer dizer, a gente dorme com a nossa boca tão cheirosinha, né A gente escova os dentes E a nossa boca dorme cheirosa O que acontece de madrugada? Vem alguma fadinha, fadinha da merda e caga assim na nossa boca Taca um toleto assim de merda na nossa boca Não sei não É uma catinga de bosta Que ela acorda com não sei o que é isso não Toma menina Olha, dá nela, vai cá Puxa o cabelo dela, calma Como o Davi falou, gente, olha Pob não tem pena não Olha a lapar de bolo que ela trouxe E aí tu fez festa, não foi? Foi, mas tem a fome do povo ontem Tu fez um festão ou foi, calma? Oxe, foi festa não, foi Uma pão calda não desse tamanho De mocotó e o mundo, né, calma? Tá, devem do fundo e o mundo E fazendo festa Como o Davi falou, minha gente A raça do pobre é astuciosa Eu falei, menino, o pobre é babadeiro O pobre deve o fundo e o mundo Mas quando ele quer fazer uma festa, ele faz Ô, meu filho, foi só um senhor que eu ganhei Nota de 50, das coleguinhas do grupo E foi E o macho pagou a cerveja Que eu sou dessas Mas se compra esse bolo mesmo Me dá água aí, Sandra Não vou dar água a ninguém não, calma A sua casa é toda pela outra rua Vixe, os vizinhos chatos Olha, a menina tá com sede, pô, Deus A minha mãe vai ficar com sede Vai, calma, pra casa Vai, calma, vai, vai Vai, calma, vai, vai Vai, calma, vai embora Obrigada pelo bolo É, calma, já vai embora, meu irmão Oxe, já deu o bolo A outra até sentou Não, mulher, é aqui a porta E leve sua filha Eu tô com sede É, me dá o depósito Eu vou dar pra outra ver Poxa, o que é isso aqui? Olha Não, Ricardo Hoje é de plástico, né? É não É sim, saia Vem, Vitória Eu vou te maquiar Senta aqui, deixa ela bem bonita Eu vou deixar ficar Gente Viu, você quer fazer macacada na menina Não, não, vou deixar ela bonita Gente Vou deixar a Vitória bem bonita agora Olha aqui Tu usa, tu usa o iluminador Vou botar iluminador nela Tem um para me dar? Tem um para me dar Esse aqui, gente É o pó translúcido Deixa eu fazer a maquiagem Espera aí, viu? Vai, Vitória Se deita pra trás Sim É isso Você vai sair daqui outra mulher Você vai ver Outra menina Outra mocinha Outra mocinha Vamos lá, gente Passar aqui Essa maquiagem aqui Dá pra você comprar um pão Na esquina Gente, então Essa base aqui Você não encontra no Brasil Tá? Encontra em outro planeta Porque as blogueiras não falam isso Você não encontra no Brasil As infelizes compram na esquina de casa Aí fala que não é daqui Aqui, gente Como ficou bom Cadê, Vitória? Faz pose de blogueira Olha pro lado Olha Vai ver, Vitória Como ficou bom Aqui no espelho, Vitória Que linda Tá parecido É uma caveira morta Aqui preto Ô, poder Não ficou bom Não foi? A vitória Que ficou feia Que mentirosa Tá vendo Fantasia Minha camarada Vai, pode ir pra cá Você não vai tirar nada Vai Vou mostrar a sua mãe Pergunta o que ela achou Eu vou pra varanda Manda ela falar o que ela achou Não ficou bem básica Não foi, cara? Cadê? Cadê, Vitória? Uma maquiagem básica Não, mas eu vou dar pra tomar Pra bailar